Anjo, 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 eu vim pra ser seu anjo, pra lhe proteger Do céu de onde eu desci, eu vim cuidar de você Quem sabe ouvir um anjo, sabe adivinhar E ver o caminho por onde deve andar Sorrir é melhor quando soma e traz um outro sorriso em alguém O que você dá, o mal e o bem, que vai mas volta também Por isso eu sou seu anjo, só pra você ver Por mais que eu seja um anjo, meu milagre é você Sorrir é melhor quando soma e traz um outro sorriso em alguém O que você dá, o mal e o bem, que vai mas volta também Por isso eu sou seu anjo, só pra você ver Por mais que eu seja um anjo, meu milagre é você O meu milagre é você Anjo, 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 anjo O meu milagre é você Obrigado.